Bom dia, amigo, boa tarde, quer dizer, amigo do canal Carlos G, né, o canal do Bolão aí, né, gente, da loteria. Gente, tô trazendo aí o resultado do Bolão Mega Sena, gente. Nós, todos os cartões, nós fizemos o Duque, né, e acumulou pra 90 mil reais para sábado, né, gente. Então, aqueles que querem aí, tá participando aí do Bolão Mega Sena pra sábado, gente. Só a Mega Sena, antes eu tava cobrando 40, 50, agora eu vou cobrar 25 somente. Para os 25, tem que depositar hoje, pra que eu possa fazer adiantado, né, gente. Agora, se for depositar sexta ou sábado mesmo, aí é 40 reais, tá, gente. Então, Bolão Mega Sena hoje, quem quiser participar, né, gente, seria bom pagar um triplo Bolão, que aí vem Mega Sena, Loto Fácil e Quina. E quem está participando somente da Quina, gente, né, hoje vai ter a Quina, né. Então, quem está participando e já teve uma Quina, hoje vai ser a segunda Quina. E ontem também teve Quina e Loto Fácil, né. E a Loto Fácil, eu vou passar, né, dentro de pouco tempo aí, né, o resultado. Mas está aí o resultado da Mega Sena, gente, vários, vários, óbvio, vocês verem, vários duques, gente. Vários duques. Tem gente que fala, ó, duque não é nada, né. É nada não, gente. Mas sem duque não tem terno. Sem terno não tem quadra. Sem quadra não tem Quina, sem Quina não tem Sena. Tá, gente. Então, está aí. O Tribolão, gente, quem quiser participar para sábado, o Tribolão, Quina, Loto Fácil e Mega Sena, 50 reais. Quem quiser só a Mega Sena, 25, tá, gente. Então, é isso aí. Muito obrigado pela coragem sua e pela determinação, tá, gente. Então, está aí o resultado aí, gente, ó, da Mega Sena, tá, gente. Todos os cartões fizemos o duque. Então, obrigado pela coragem, pela determinação. Boa sorte aí. E quem já sabe aí o procedimento, quem vai participar e quer pagar só 25, já pode fazer hoje. E quem não sabe, meu zap é o 319-8862-0354. É o Carlos G. Obrigado, uma ótima tarde. E estou aguardando aí, gente, os depósitos. Falou, Carlos G, o rei do bolão.